O projeto Dom Távora é desenvolvido pelo governo do estado em parceria com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. O projeto beneficia vários municípios sergipanos com orientações e suporte técnico sobre planos de negócios. Veja na dica do Sergipe que dá certo. Sergipe que dá certo. Oferecimento Governo de Sergipe. A gente cuida com o trabalho. O projeto Dom Távora vem se fortalecendo em Sergipe cada vez mais. O programa tem o objetivo de incrementar negócios na área rural com foco nas cadeias produtivas e na sustentabilidade. O projeto chegou em Sergipe no ano de 2013 por meio de cofinanciamento com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, com contrapartida do governo do estado. O projeto Dom Távora é um projeto do governo Sergipe em parceria com o FIDA, que foi um dos movimentos das Nações Unidas. Esse projeto está presente em 15 municípios do estado de Sergipe e Carira é um dos municípios que está sendo contemplado. Aqui no município a gente tem cerca de 32 associações com projetos, já lá na coordenação do projeto que é junto com a Secretaria da Agricultura. E pretendemos aqui atingir uma média de 800 famílias beneficiadas. Na fase inicial, as associações de agricultores recebem instruções através de cursos de orientação. Após esse curso ficou muito maravilhoso, algumas perdas que nós tínhamos, não vamos ter mais. Como produzir melhor e como também poder vender. A gente vendia aleatoriamente, tinha lá um animal, pegava e vendia. Mas agora nós estamos com um projeto melhor, onde junta a comunidade. Nos juntamos e vendemos a uma pessoa especificada, o que dá principalmente o melhor preço para nós. Na prática, os produtores passam a desenvolver diversos planos de negócios na área rural. Aqui a gente desenvolve atividade com ovinhos, coletivo, a gente tem uma área de palma que foi plantada coletivo, com todo mundo junto para plantio. A gente também tem uma casa de ração, onde fica o motor e a forrageira. A gente produz a ração, também tem um misturador para a gente fazer um concentrado. E assim, quando precisa, a gente trabalha em equipe, por exemplo, para se juntar um grupo, para vermifugar os animais, para casquear, castrar quando tem. E é assim que a gente trabalha, em grupo, ajudando um ao outro. O Dom Távora tem a meta de atender 10 mil famílias de pequenos produtores rurais, beneficiando 40 mil pessoas através da implementação de 300 planos de negócios. Atualmente, o projeto está em 15 municípios em Sergipe, nos territórios Agreste Central, Centro-Sul, Baixo São Francisco e Médio Sertão Sergipano. Para mim aqui é tudo hoje, significa tudo. E para completar, veio esse projeto, que eu costumo dizer que é um projeto que, quem tiver juízo, vai abraçar ele de unha e dente. Aqui no município de Carira, as associações dos agricultores investem os recursos do programa na criação de ovinos e bovinos. E é através dessas atividades que muitos produtores conseguem manter o sustento das famílias. Ajuda muito, muito mesmo. Eu mesmo sou agradecido por ter pegado esse projeto. Porque eu sou uma pessoa muito precisada, faço tratamento, tive doença grave, sabe? E ajuda muito. Porque a minha renda, se fosse pela minha renda, eu não sei não, quero dizer, me ajuda muito. Sergipe que dá certo. Oferecimento Governo de Sergipe. A gente cuida com o trabalho.